oi galerinha sejam bem vindos ao canal do paulão tutoriais nesse vídeo que eu vou ensinar vocês como baixar o app do tinder aí no seu iphone você que tá querendo arrumar uma amizade aí ou uma namorada quem sabe é tá esse aplicativo é super top vamos lá você tá baixando aí você vai tá entrando na sua app store que é a loja oficial do seu iphone aí galerinha vão tá vindo aqui em buscar nessa lupinha e vai tá escrevendo aqui ó tinder na loja oficial do iphone e vai tá baixando aqui clicando aqui galera onde eu cliquei tá vendo que o meu tá com essa nuvem com a setinha pra baixo galerinha porque eu já tinha ele instalado já aí eu estou instalando novamente caso você nunca tiver baixado ele vai estar desse jeito igual esse aplicativo aqui por exemplo que tá escrito obter ó aí é só você clicar aí pra obter se você nunca tiver baixado ele e bota a sua digital aí ou face ID se o iphone for de face ID que vai pedir para confirmar que o seu ele vai começar a baixar como vocês estão vendo aqui instalar automaticamente aí no seu iphone e é isso ó vamos tá aguardando ele tá instalando aqui pra vocês verem e é isso galera e como vocês podem ver já baixou instalou e é simples e fácil qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou botar ali nos comentários pra ajudar vocês no máximo me desculpa aí eu tô falando rápido galinha para o vídeo não ficar muito longo e é isso